Sou porrodeiro, 100% diriteiro Açada de meu dinheiro, sem a mulher morra, legal Eita, tem pulmão, meu salzinho, alô, ruim Top de fete, tem pra lembrar o passado, meu irmão E pê, divulgações E digo que tá de playboy, é uma coisa maravilhosa Na mão cá, mulher gostosa, no meu carro, pulminado O som arregaçado, só querendo, com o som Palhaque está na minha casa, é só minha cara E minha mulherada, gajançada, uma grande putaria Sacanagem de mortal, querendo, tudo são Olhar, borró e varrejada, procurou mulher sabada Que na hora da trepada, me chama inimigo, então Mulher raparigueira, na hora da zoeira Gêmea e passa a noite inteira, pra matar o meu tesão Sou porrozeiro, 100% diriteiro Só gasta o meu dinheiro, se a mulher for na vião Sou plevazinho, 100% malicinho Só pego o pintelzinho, sou plemero da vião Sou porrozeiro, 100% diriteiro Mas só gasta o meu dinheiro, se a mulher for na vião Sou plevazinho, 100% malicinho Só pego o pintelzinho, sou plemero da vião É legal no passado, isso aqui é o tempo que o forro de parede é diferente Se é Narciso, eu acordei, ó Tiago Mix Olha quem vem, tá de playboy, é uma coisa maravilhosa Na volta da mulher gastosa, com meu carro pulminado Sou arregaçado, só querendo produção Estar na minha casa é somente a alegria Mulherada e faz dançada O mandado que pariu, é sacra da este montão Que ela é a cruzão Foz da porra, me paquejada Procura uma mulher salvada Aqui na hora da tempada Me chamem, tem gostosão Mulher raparigueira, aqui na hora da zoeira Embaça a noite inteira, pra matar o meu tesão Só pego o pintelzinho, sou bebê no galhão Só pego o pintelzinho, sou bebê no galhão Só pego o pintelzinho, sou bebê no galhão Só gaste pelo dinheiro, se a mulher for a alhão Só pego o pintelzinho, sou bebê no galhão É legal, maniquete E velho ainda louco, tudo celeboral Passei tutu Minal de meu cruzado, meu ceará E cê tá assim, os macorreão O batalho vai tocar no paredão Skit! Skit!